Andou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a marra, só pra dar trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a marra, só pra dar trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passa Bora meu parceiro, Gê, na gulopania, no Moral do Henrique É bom, é um futebol, divulgações, a luz da fé E foi jogando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a minha mente, cê nem ri A nossa história vai ganhar prêmio de crônica Daquelas que é mó foda de se ler Quem faz desse apê o seu melhor lugar do mundo Lembro de nós dois virado até de manhã A nossas ideias sempre teve conteúdo Sua boca tinha um gosto insano de chá de hortelã Vou te levar pra Paris, a vida passando em slow Caça, curte pelo com a minha, modelo metendo e fazendo um flow Nosso corpo fazendo a batida Cê brinca com o meu jeito de ser Sua pele na minha pele me alucina Uma louqueira assim tá pra nascer Eu vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode pá Vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá Vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá De vez em quando ela me trata de qualquer maneira Quando tá frio vem pro meu peito só pra se esquentar Que eu sou lareira que aquece e não falta madeira Brinca com fogo e diz que não tem medo de queimar Se ela soubesse por Ai se ela soubesse que nos campos dessa quebra Nós jogou mais que o mestre Jogando com a dor Traumas e o choro que engoli Te fazer sorrir Fica bem fácil pra quem cresceu aqui Pensamento gigante Nossas fotos na estante Um colade brilhante Nós dois na roda gigante Vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode pá Vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá Vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode pá Vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá Vou levar você pra voar Pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode pá Vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá F** Pode pá